Esse evento significa a aproximação do Judiciário para o cidadão. O Tribunal vem aqui, entrega o título de propriedade. Isso dá um novo aspecto de cidadania para quem aguarda, às vezes, por muitos anos, o que seria a certidão de nascimento do seu imóvel. É importante que o cara tenha um terreno, não tenha escritura, daí não vale nada. Saber que você tem a sua casa própria, com a escritura na mão, isso é muito importante e gratificante. É um sonho da gente. É muita satisfação para nós ver esse auditório aqui com várias famílias recebendo hoje esse título de propriedade que dá, de fato, o domínio dessa propriedade aqui na Comarca. O projeto, portanto, é motivo de enorme satisfação do Tribunal de Justiça, sobretudo porque ele está dando um pouco mais de dignidade e cidadania a essas pessoas. A casa que eu estou pegando a escritura hoje, eu já podia ter vendido ela alguns anos atrás. Não consegui por falta da escritura. Muito bom a gente ter esses documentos de escritura, porque se a gente quer vender, valoriza mais e fica bem melhor, né? Os documentos que nós vamos, né? O objetivo é de aproximar o município do Tribunal e permitir que essa regularização seja feita o quanto mais rápido e mais eficiente possível. Faz 30 anos que moro nesse terreno, que é a minha casa, e a gente lutou muitos anos por isso e hoje chegou o grande dia. Sensação de alegria muito grande da nossa parte estar presente e ver o rosto de cada um.